Alunos, bom dia, novamente aqui, hoje eu vou passar para vocês um treino, uma técnica de marcação, como no marcação do futsal é muito importante, não é só fazer gol, a marcação do futsal, eu acho que é 80% até mais importante no futsal, eu vou deixar o link para vocês, vocês visualizam, compartilham, e outra, não esqueçam, da professora Verinha, do Robson, do Roberto e da professora Jean, a Box Top precisa muito de vocês, um abraço, fica com Deus!